Agora é que eu quero ver, quem sabe eu não sabe ouvir Olha aí, dá atenção no dia lá em cima Olha aí, dá atenção no dia lá em cima Olha aí, dá atenção no dia lá em cima Olha aí, dá atenção no dia lá em cima Olha aí, dá atenção no dia lá em cima Olha aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima E aí, dá atenção no dia lá em cima